Nico, boa tarde. Manda os parabéns pra minha neta, Kiara Ster, que está completando 10 anos hoje. Que Deus a abençoe. Sou o Rosângelo do Barri P. Aí está a Kiara, uma gatinha segurando um gatinho. Completando 10 anos hoje. E essa semana ela tá por conta, né, vovó? Tá por conta. Próxima! Ah! O que é aquilo ali lá, Moneca? O que é essa aí? Copo? Que copo? Tem descopo aí, Bebiano? Que copo? Que viscopo? Não é copo, não. Eu sei que é o Saulinho. Ah, no busão, né? Ah lá, novo estúdio Câmeras 4K, nova equipe de marketing, treinamento em Las Vegas, nova redação. Estamos na TV de 3 milhões de mineiros, 1 milhão de residências e mais de 150 municípios, né? Ah lá. Acertei, hein, Gabigol? Boa tarde, Nico. Até no ônibus nós encontramos você. Ah lá, olha lá, Moneca. O telespectador fala assim, ah não, hoje eu vou dar uma descansada do Nico. Vou lá resolver minhas coisas no centro, né? Não vou de carro nem de moto, que o trânsito tá terrível. Eu vou de busão. Mas hoje eu vou, não quero ver o Nico, não. Ah, chega lá, passa, Lamonier. Aí senta no busão, Lamonier. Dá de cara com quem? Ah, manda beijos pra Pedro, Luca e Iana. É Iana, né? Ela é Iana. Todos os dias não perdemos seu programa. Você anota mil. Eu e esse moço aqui, Saulinho. Estamos nos busões também, Lamonier, lá. É muito bom. Beijo, viu? Obrigado pelo registro aí. Corta, tu não palestra ali aonde, Lamonier? Deixa eu ver lá. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Estou sempre almoçando e te assistindo. Ah, é uma boa pedida, né? Quero que você mande um abraço pros meus colegas da classe Ebenezer, da minha igreja. Claro, vou mandar. Quem que é o professor nessa classe aí? Mandou o nome dele? Nós somos 70 alunos. Que classe escola dominical? Rapaz, ô Felipe, reparou que o pessoal tá abandonando a escola dominical depois da pandemia? Sabia? Nas igrejas? Não, e quando vem uma classe desse tamanho aqui reunida, tem que bater o nome do professor, Tomé? É? Deus abençoe o seu trabalho. Continue assim, transparente. Eu sou mesmo. Elza, Tomé, sou transparente. O que é, é. E pronto. O papo aqui é reto. Próxima. Um beijo pro povo da classe Ebenezer. Volta lá. A classe Ebenezer lá, hein? Volta lá. Ó, ô Elza, você não falou onde é que é isso aí, né? Mas levar eu ou Felipe Ribeiro pra dar um estudo pra essa classe aí. Já pensou? Matheus Calvário daqui do centro? Da, do Bar de Lutz? Ah, então não vai levar nós lá, não, ô Felipe. Lá só leva o bambambam, só cara de alta grife aí. Ronaldo Bezerra, essas quebradas aí. Próxima. Nós somos mais humildes. Ei, menino, aí, hein? Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Vamos almoçar? Suuuh. Eu sou André do Pérola. Eu sei que você é André do Pérola. Ah, toda vez manda aí. Nunca me convida pra ir almoçar aí. Assim vamos almoçar, é fácil. Quero ver ligar. Sou sua fã. Nico, manda um abraço pra mim e pro meu esposo William. Estamos ligados no melhor jornal do mundo. Do mundo. The best journal. Sabia, Lamoni? O melhor do mundo, olha lá. Você sabia que você trabalha aqui, foi. Um abraço pra toda a sua equipe. E Andréia, um beijo pra você e pro seu esposo William. Me abandona não, hein, Andréia. Me abandona não. E aí, um beijo pra você e pro seu esposo.